Está sendo realizado no município de Castanhal o Plano Nacional de Testagem. A equipe da Secretaria de Saúde, em conjunto com os profissionais dos pontos de testagem, atuam em três postos. José Expedito, no Bairro Novo, Telras, no Jaderlândia, e Luiz Charletes, no Nova Olinda. Para a testagem, são disponibilizados 100 testes por dia em cada posto. As atividades no posto começam a partir das 7 da manhã e encerram às 19h. Começa pela parte da manhã, os atendimentos estão sendo normais, atendimento médico, atendimento de enfermagem, existem os dias do teste do pezinho, vacina todos os dias, tanto vacina de rotina, quanto vacina contra o Covid. A partir das 4, durante essa semana, está sendo apenas para fazer o teste, para saber se a pessoa está com o Covid. A procura está imensa, e foram divididos para mais três polos, não só aqui no Charlete, existem outros polos também, que é no Telras, no Bairro Novo, certo? E são dados, são feitos, são realizados, 100 testes durante esse período. Os postos continuam funcionando com suas atividades de rotina. A entrega das fichas para a testagem se inicia a partir das 16h e segue até as 18h30. Vale ressaltar que os testes são disponibilizados para quem apresenta sintomas gripais leves, tendo manifestado de 5 a 7 dias. Foi devido a alta demanda das pessoas com sintomas de Covid. Então, a secretária, junto com a vigilância, fizeram esse estudo e resolveram ampliar. E ficou, no primeiro momento, seriam todos os postos. Mas, como está grande a demanda de doentes nos postos também, que são os humanos, claro, ficou o quê? Telras, Charlete e Bairro Novo, para fazer essa testagem. Sendo que aqui, como nos outros postos, nós estamos tendo a rotina. O que é a rotina? Temos médicos clínicos, temos o teste do pezinho, temos todos os programas sociais, temos o Covid e a testagem agora, que fica de 4h às 6h30.